Léo Pinheiro falou muita coisa, por isso a gente sabe que já passou, mas nós vamos fazer aqui um compacto da TV Antagonista, dos momentos que você não viu por aí. Então vamos à primeira coisa, como é que surgiu essa história do apartamento sair da Bancop, que era a cooperativa dos bancários, que o sindicato dos bancários, que representava os bancários, vendia apartamentos para os seus representados e de repente a OAS assumia essas obras. Quem é que fez essa negociação? O próprio Léo Pinheiro, e ele contou isso. Que a OAS assumiu esses empreendimentos imobiliários do Bancop. O senhor participou desse procedimento, dessa negociação? Participei, sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu? No ano de 2009, eu fui procurado pelo seu João Vacari, que tinha sido, era ainda, não me recordo, presidente do Bancop. E ele me colocou que a situação do Bancop era de quase insolvência. Eles não estavam conseguindo dar andamento em empreendimentos. Alguns estavam paralisados, já tinham começado, e outros não tinham sido ainda iniciados. Ele me mostrou seis ou sete empreendimentos que o Bancop teria uma intenção de negociação conosco. Quando ele me mostrou esses dois prédios do Guarujá, eu fiz uma ressalva a ele que não nos interessava atuar. Tinha uma política empresarial nossa na área imobiliária, inclusive adotada por mim, que a empresa só atuaria em grandes capitais. Os nossos autos eram Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre, por causa de um empreendimento grande que nós estávamos fazendo lá e ter um projeto imobiliário. Fora disso, nós não tínhamos interesse. Ele me disse, olha, aqui temos uma coisa diferente. Existe um empreendimento que pertence à família do presidente Lula. Diante do seu relacionamento com o presidente, o relacionamento da empresa, eu acho que nós estamos lhe convidando para participar disso por conta de todo esse relacionamento e do grau de confiança que nós depositamos na sua empresa e na sua pessoa. Diante disso, eu digo, olha, se tratando de uma coisa dessa monta, eu vou, de qualquer forma, eu teria que mandar fazer um estudo de viabilidade de cada empreendimento. Eu disse a ele, olha, não vejo problema. Eu vou passar isso para a nossa área imobiliária, que é uma empresa independente. A empresa fará os estudos, eu volto para você e a gente vê se é viável, como é viável e com quem podemos negociar. Então, eu procurei o Paulo Camoto e disse, Paulo, o João Vacari me procurou, conhece isso e isso. O que é que você me recomenda, o que você me orienta? Ele disse, não, nós temos conhecimento disso e isso tem um significado muito grande. Primeiro, o Bancop, o sindicato tem muita ligação conosco, com o partido. E segundo, porque tem um empreendimento, um apartamento do presidente e eu acho que você é uma pessoa indicada para fazer isso, pela confiança que nós temos em vocês. Eu disse, então pode, tá bom, pode fazer, tá bom. E assim foi feito. Neste edifício específico, a família de Lula, Lula tinha comprado uma unidade? Tinha. Era o apartamento 141. Todo mundo que tinha comprado um apartamento pela cooperativa do sindicato dos bancários, teve que fazer o quê? Teve um prazo ali em que a pessoa ou recebia o que pagou de volta da OAS e aquele apartamento era vendido para um terceiro, ou ela suplementava o dinheiro para que a obra pudesse ser terminada. O que aconteceu no caso específico de Lula? Ele não ficou com o 141, que era o apartamento dele. Ele ficou com o 164, que era o triplex. E foi dessa forma como o Léo Pinheiro contou. Tinha um procedimento padrão de que as pessoas que tinham adquirido anteriormente diretamente na bancópia, se podiam aderir à nossa incorporação, ou simplesmente ter o recurso devolvido, corrigido por uma regra que foi estabelecida. Eram criadas comissões em cada empreendimento dos adquirentes, e isso era negociado cada empreendimento com cada adquirente. No caso desse apartamento, não houve assinatura de termo de adesão. Mas e qual foi a explicação? Porque todos não tinham que fazer essa adesão? Todos tinham que ou ficarem com a unidade, ou terem os recursos devolvidos de uma regra prefixada. Nesse apartamento, eu fui orientado que eu poderia negociá-lo, porque o apartamento da família seria o triplex. O apartamento que o senhor poderia negociar, então, seria o 141? 141, exatamente. E foi negociado? Não. Não poderia negociar? Não poderia. Mas e quem ele orientou isso? O senhor João Vacari e o Paulo Camoto. Foi lhe informado alguma coisa sobre o preço, a diferença de preço a ser paga, então, pelo ex-presidente? É. Respondendo a sua pergunta, que eu acabei não... O apartamento tipo era de uma área de 80 metros quadrados. O apartamento triplex era três vezes essa área. É claro que a conta não é bem multiplicando por três, porque tem a parte do terraço, que tem áreas descobertas. Mas é como se fosse duas vezes e meia o preço, mais ou menos. Mas nessa época, em 2009, alguém lhe falou assim, não se preocupe, porque o preço vai ser pago pelo ex-presidente, por fora? Não. Isso não. E o senhor também não quis cobrar o preço? Eu não. Naquela época, em 2009, foi dito para mim, você... O apartamento triplex, essa unidade, ela é uma unidade específica, você não faça nenhuma comercialização sobre ela. Isso pertence à família do presidente. A unidade tipo, você pode vender, porque eles não vão ficar com essa unidade. A unidade seria o triplex. E eu dizia, como nós vamos resolver essa questão? Não. Vamos iniciar. Em 2010, eu procurei o Vacari para conversar com ele como é que ele devia fazer. Não, não mexe nesse assunto. Tem campanha presidencial, não mexe nesse assunto agora. Vamos deixar depois das eleições. A gente vê a forma, eu vejo com o presidente como é que vai ser feito isso. Bom, depois das eleições, não sei que período mais ou menos, o ex-presidente teve uma doença grave e eu não me sentia confortável de ir tratando um assunto desse. Eu só vinha voltar a tratar posteriormente com o João Vacari e com o Paulo Alcamoto. Sempre eu tratava com o João Vacari e depois eu procurava o Paulo, que era a forma de, o presidente não estava hospitalizado, ou depois em tratamento, inclusive de quimioterapia. E só vim tratar desse assunto com o presidente em 2013. Bom, muita gente fica questionando a história de ser um apartamento só. Atentem para uma questão. Era uma empresa resolvendo a questão de milhares de pessoas que tomaram uma tunga do sindicato que deveria representá-las, que é a Bancop. Quem eram os dirigentes da Bancop? Esses dirigentes da Bancop assumiram depois, nos governos Lula e Dilma, posições de mando, nas quais, coincidentemente, houve, vamos dizer, não foram benesses, mas houve facilidades para a OAS. A OAS deixou de pagar multas por trabalho escravo no aeroporto aqui de Cumbica, quando um desses dirigentes da Bancop era superintendente regional do trabalho em São Paulo. Trata-se de uma grande coincidência? Era uma das pessoas que negociou esse bolo de coisas que não deveria ser feito no Guarujá. Então, a gente não está falando de um apartamento, a gente está falando de uma coisa muito maior que envolve um apartamento, que é como uma empreiteira entrou num esquema enorme do qual ela não fazia parte, que um apartamento foi uma coisa no meio. E aí, os advogados de Lula ficaram insistindo para falar se o ex-presidente tinha ou não utilizado o apartamento. E aí, Léo Pinheiro é matador. Não usou porque não estava pronto. A reforma ainda não tinha acabado. O senhor pode dizer se o ex-presidente Lula ou seus familiares usou esse apartamento alguma vez? Conforme eu já anteriormente informei, a última vez que eu estive no imóvel foi em agosto, acompanhado de Dona Marisa e do filho Fábio. Depois eu não sei lhe dizer se alguém da família esteve lá. Eu fui preso e não tenho informação. Certo, mas até o dia que o senhor foi preso, o senhor sabe dizer se o ex-presidente usou esse apartamento? Não, porque não estava pronto ainda. Não usou porque não estava pronto. Ou seja, ele não ia dormir num apartamento que ainda não tinha acabado a reforma. E como vocês sabem, essa reforma envolveu uma cozinha de 500 mil reais. Enfim, esse é o depoimento que foi feito. E é claro que essa história ainda vai continuar muito, mas que se preste atenção. Nós estamos falando aqui de um apartamento. Não é esse o depoimento do presidente de uma empreiteira desse tamanho. O depoimento dele, o que ele está falando, é tudo o que ele teve de fazer para entrar no que ele chamava do clube das empresas da Petrobras. Que era um clube de empresas que tinha determinadas obras e ia ali se revezando em quem pegava quais obras. Pagas com o dinheiro de quem? Com o nosso dinheiro. Essas obras, a maioria das obras eram feitas, eram entregues, mas nem todas precisavam custar tudo aquilo que custaram. Então, vamos lá.